Tem que fazer o déficit calórico, comer menos do que você gasta. Só que aí o que acontece? Tem muita pessoa que tem dificuldade de comer. Quer dizer, de fazer dieta. Tipo você, você teria... É, você faz o déficit calórico, mas você tem dificuldade. Eu prefiro treinar mais, né? Porque você come bastante, né? É duro comer pouco. Come pra caramba, né? Ó, galera, ele come, tipo assim, ó... E água também, líquido, né? 4 litros já foi. É, fácil, né? Já pega 500ml. Então, a maioria das pessoas vai ser assim. Pra tirar a comida, vai sentir. No meu caso, é fácil. Fácil é porque eu não como direito. Eu não tenho muita fome. Então, de boa. Mas e aí? Essa pessoa, ela quer emagrecer. E ela vai sofrer pra caramba. Vai ter que ficar tirando comida. Vai sofrer. Aí, o que você pode fazer? Será que tem um suplemento que vai te ajudar nisso daí? Sim. Então, galera, outro suplemento que eu vou deixar aí na descrição. Ah, tem um específico. Tem um específico. Tem vários, na verdade, né? Mas aí, o que eu fiz? É aquele negócio da fórmula de manipulação, galera. Eu peguei e juntei tudo e fiz o melhor pra vocês. É o melhor que vocês vão encontrar aí em questão de dosagem de tudo. Que chama InibFit, galera. Tá na descrição também. Tem lá na Farmaforma. Dá pra vocês baixar e manipular onde vocês quiserem. Ali vai ter coisas como Fisilium, Ioimbina e coisas que ajudam. É tipo assim, ó. Manda um sinal lá no teu cérebro na questão da saciedade e você tira um pouco a fome. Legal. Só com coisas naturais. Com coisas naturais. Então, o que você faz? Lembra que eu já fiz um vídeo aqui falando do remédio lá? Cibutramina, né? Sim. Isso é um remédio que manda... Corta a tua fome. Para a tua fome. Isso é ruim. Você tem que comer. Isso daqui, ele só vai ajudar a te dar uma saciedade. Não é que você vai parar de comer. Você simplesmente vai falar... Ah, você sacia mais rápido. Precisava disso aí, então. Precisava disso daí. Então, mais urgente. Então, o InibFit vai fazer isso. Tira um pouco da tua fome, aquela vontade de comer doce e tal. Vai diminuindo um pouco. E aí você faz a dieta mais de boa. Não vai ficar sofrendo. Ah, eu quero comer. Eu quero comer. A pessoa que fica em casa, que tipo, não tem muita correria no dia. Pior ainda, né? Que é o cara que senta lá no sofá. Nossa, eu quero comer. Quero comer. Quero comer. Só pensa em comida, né? Então, o InibFit vai ajudar vocês, tá? Galera, tem aí na descrição também. Então, ó. Você toma o InibFit, ajuda você a diminuir a vontade de comer. Você já vai fazer uma dieta melhor. Você vai conseguir comer menos.